Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game. Tá ficando pronto, hein? Tá criando... Ela tá com a saída do ar, né? Não, aqui vai ser o isolamento. Aqui vai ser vidro. Vidro, pra quem tá... Pra quem tá do lado de lá, vê quem tá aqui. Daqui vai ter uma mesa, provavelmente. Uma TV. Sabe o que que vai ser aqui? O estúdio, né? O estúdio, onde você vai ficar internada aqui. Cadê o chapa, MC? Ele subiu. Lixo doido, chama ele lá. Vai ser o podcast, pra esse lado. E ali? Só o card? DJ. Legal. Um só? Não. Alguns. Na realidade, aqui vai ter por hora, né? Por horário de alugado e tal. É o começo, é o início, é a raiz, né? Dá pra fazer o negócio aqui, né? Coloca eletrônico, funk... Tudo, né? Tudo, 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 tudo que for relacionado à música, né? Não só funk, trap. E você vê que tem energia, né? Tem história. Essas pipas aqui vão pra voar pro céu. E serão a alegria de muitas pessoas. Aquelas cestas básicas ali são a alegria de muitas pessoas. E a energia é aqui. Hein, pai? Tu sabe o que que vai ser aqui? Hein, pai? Pode editar o vídeo lá. Antes, eu vou gravar aqui rapidão. Se não dá pra falar de onde você tá me lembrando. É... Vamos precisar comprar o... O site do musical. Pra o Cortes também. Epidemic? Já tem. Um Cortes? Perfeito. Pode usar o Epidemic. Vamos lá. Então... Você sabe o que que vai ser aqui, pai? Eu já tenho uma noção já, né? Tô acompanhando. Vai ser a... Nossa... Nossa casa, né? Vai ser a sua casa, pai. Você vai botar uma geladeira. Aqui eu vou tentar deixar diferente de todos os estúdios que eu já fui. Pô, a gente tá em quase dez artistas, né? Então aqui vai ter uma geladeira pra vocês. Com água, energético, goró. Pra você trazer um... Às vezes a gente... Pô, Luciana... Eu quero que ele faça feat com o Kekel. Com... Um... Sei lá. Um Marx que vai vir essa semana. Um... Lele. Então, gente. Ele vai chegar aqui. Você vai poder falar, ó. Aqui é a minha casa. Um Arguiripatu. Um goró. Um Energético. É diferente, né? Nossa, verdade, hein? Tô com um Arguiripatu. Um... Pô, quer ver a internet voando. Então aquele... O cara se sentir à vontade. Comidinha. Então a gente vai dar um talento aqui. Então vai ser a casa de vocês, pai. Tem alguma música nova aí, pai? Música nova? Tem música nova. Sempre vai ter música nova. Bom, essa música aqui ela é tipo rasteiro. Se liga só. Tipo assim. É... É... Que pra rimar tu tem que ter mente Mandar as palavras certas e tá consciente Eu vou te mostrar que a rima é envolvente Vou fazer quem não gosta vim gostar da gente É... Ai como é bom ser o torro do ouro Ser o dono do petróleo e andar num voo Nas boate mais chique, nós brinda de whisky As bandida ao redor Cole, cole, cole e pede o drink Com a sandalinha da Cris e aquele batom Vestidinho da de hard pra destacar no tom Eu tô de lacoste, trajadão de Mizuno Montadão na hornete, a nova se derrete É... Vou te dizer, só se liga moleque Minha rima é envolvente, grudindo a chiclete Tu gostou e postou lá na internet Deu ibope pra nós e nós te agradece É... Chapé MC que segura o refrão Representando os prédinhos do Santos Dumont Bondi louco, quebrada envolvente Vem fechar com o nosso bonde, vem fechar com a gente É... É interessante, tá ligado? O bagulho que a rapazina mexia a raba E os moleques só no... No chandou É assim ó... Eu e ele num rolê No pinhão de multistrada Peguei aqui três pra não exercer Dá um rolê lá na enseada Dene quer curtir, então vamos partir Pra revoar É... A gente já colocado o menor quer curtir, né? Então vai, puxa O menor quer curtir, então vamos partir Pra revoada Tô em Paraty, vou pra Guarujá A deus baixada Pode aumentar o volume Que hoje vai ter bailão Bebida nós tem Isso vai dar muito bom Bebida nós tem Pode estourar o chandão Você já foi pra balada, pai? Pra curtir? Já Hoje eu tô mais tranquilão, acredita, cara? Eu já zoei pra caramba, rapaz Hoje eu tô mais tranquilão Oi? Já chegou no rolê Desceu no baldinho, Paulo? Ih, rapaz Já eu curti pra caramba, cara Hoje eu tô mais tranquilo Graças a Deus E se eu for pra alguma balada hoje, mano Eu quero ser o cara que vai entrar são e vai sair são, entendeu? Eu acho que a bebida me prejudicou muito Vocês vão me conhecer dia após dia Isso é verdade A sombra do onipotente descansar Olha só Olha só o segredo que tá aqui Aquele Aquele que habita no esconderijo do altíssimo O esconderijo do altíssimo, como assim? O esconderijo do altíssimo O altíssimo se esconde? Aonde ele se esconde? Aonde é o esconderijo do altíssimo? Na palavra Você vai encontrar o altíssimo na palavra Então quando aquele que habita eu Aquele que habita na palavra A sombra do onipotente Que a sombra do onipotente é um tipo do Espírito Santo A sombra do onipotente o faz descansar A única coisa que pode te dar paz Ainda que você tenha dinheiro Ainda que você tenha carro Ainda que você tenha status Mas nada vai suprir a paz interior Que é o Espírito Santo Eu creio muito nisso Ok? Creio muito nisso É o que sempre me supriu Então aquele que habita na palavra O Espírito Santo faz descansar Porque quando você vai pra palavra O Espírito Santo entende Que você precisa de uma palavra de conforto Uma palavra de consolo Ou uma palavra de exortação Que possa fazer com que você caia na real E poxa fala Eu preciso melhorar aqui Então todas as vezes que você se sentir Sei lá cara Eu não tenho pra onde ir Pra onde eu vou A palavra é o seu refúgio É uma dica que eu te dou Ok? É o que eu faço Então aquele que habita no esconderijo do altíssimo A sombra do onipotente descansará Salmo 91 Tem o restante dele né? Mas aí a gente vai ficar a noite toda aqui Pra falar disso aqui né? Falta propriedade né? Então é bonito de escutar Realmente Eu estudei cara Eu estudei teologia Entendeu rapaziada? Eu estudei teologia aí por um bom tempo Sei um pouco da palavra né mano Eu sei um pouco Ok? Independente da tatuagem Eu creio muito que Deus ele sabe do meu interior Ok? Isso é muito importante cara Quando eu sei que Deus sabe do meu coração Ok? Eu vou pro meu trabalho ali Eu vou conversando com ele Não precisa de ninguém me ver Porque Deus ele tá me vendo Muitas das vezes você quer fazer um negócio pros outros te ver E cara todo mundo vai te ver e Deus não vai te ver Porque você quer ficar se mostrando Você tem que mostrar pra Deus Quando você mostra pra Deus Deus te mostra pro mundo Entendeu? É assim que funciona E olha só mano Onde eu cheguei cara Porque tudo que eu tô fazendo É mostrando pra Deus Mostrando pra Deus Mostrando pra Deus E hoje Deus tá me mostrando pro mundo Eu creio nisso E o Tobu Eu carrego ele no peito Não foi a toa que Eu fiz uma música pra ele Música é sentimento Eu tirei do meu tempo Da minha energia De tudo E dediquei uma vida pro cara Por que mano? Porque ele merece Simples assim Ele merece Entendeu? Eu e a gente ó Tamo em fase de construção Você é diferente pai Não sei porque mais você né É tipo assim O que que você acha pai? Cara uma pessoa que exala uma energia forte É assim que eu descrevo É uma pessoa que exala uma energia forte Realmente viu Tem propriedade na palavra É objetivo Eu boto isso O Torduro ele não deixa nada pra depois né Ele é tipo marcha na hora entendeu? Igual ele não Mas vai fazer o estúdio pá Do nada os cara apareceu aí Colocando tudo mano E aqui era o meu estoque de roupa Então bem como tu falou que dedicou energia pra tu Eu retirei o meu estoque da minha casa Pra ceder pra vocês Então vai muito mais Vai além do dinheiro Vai além do Do hype Vai além da Da De tudo que você vai viver na vida Né? Nosso vizinho vai ser Já pensou em participar num podcast Que pode ser referência Brasil? Viu? Rapaz Realmente viu É uma coisa que você me fala cara É destino Você tem que ter um personagem agora Pra vestir uma roupa diferente Sei lá É mesmo? Começar a depilar a perna Não sei Ah cara Até que eu gosto Sem tempo com a perna né Não sei não sei Mas você vai se sentir A hora que você entrar pra essa porta Você vai se sentir diferente Não Quando entrar pra essa porta aqui vai ter que ser outra pessoa É eu acho Hã? Aqui vai ser nosso podcast Não sei Vamos ver É rapaz Realmente Mas eu tô ansioso Tô ansioso não só por mim Pela galera aí também Viu muita coisa tá por mim 2021 Então em 2021 a gente tem algumas regras aí Música Podcast Musculação E palavras pra quem É Vai ter contrato? Você vai ter contrato comigo? Eu vou ter contrato Você quer? Você quer? Eu quero penchar que eu tô burro Você quer Luciano? Não Mas existe uma regra que eu quero acima de todas Ok Você sabe qual é? Não Sabe qual é? Me escutar e não perguntar o porquê Tá bom Porque lá na frente você vai entender o porquê Tudo bem Lá na frente você vai entender tudo o que tá acontecendo aqui Porque eu gravava você na madrugada Porque sempre eu te cobrava rios Sempre eu te falava tem música nova Sempre eu te chamava pra você ali de agoto Ok E tu tem um Tu tem uma missão Tu tem um Eu tenho uma luz na sua vida A partir de júri você não vai trabalhar mais Você vai estar aqui com a gente Amém Porque quando você faz o que ama você não trabalha Você só faz o que ama Então você vai estar aqui com a gente produzindo música Uma música estourada e metendo macho nas músicas Ok Tô focado e eu tô aqui pra servir ok? Eu tenho uma missão Você vai levar a Deus de uma forma diferente Da sua forma Amém Com palhaço no braço Com palhaço com red label no braço Amém Amas serão salvas ok? Vocês acham que não Mas Deus escolhe os loucos pra confundir os sábios Pai Quando eu tô falando o chicote de Jesus bate no meu peito Sabe Sua palavra tem força Eu acho que nada é por acaso Dona Amélia não é por acaso Ela não morreu no meu aniversário por acaso E o canal que eu tô gravando tudo não é por acaso A sua fala é um chicote de Jesus pai Confia É um chicote da palavra de Deus Eu creio Pra salvar as almas que estão aí Isso aí Primeiro Eu vou cuidar de mim Vou cuidar da minha família Vou cuidar dos de dentro Quando eu ver que os de dentro estão bem Estão acolhidos Aí eu vou pros de fora Porque senão eu vou ser hipócrita né Eu vou salvar o mundo e vou perder Então quando eu ver que minha família está estruturada Eu creio que eu já faço parte dessa família aqui E quando eu digo minha família rapaziada Eu tenho só minha mãe amém É só eu e ela cara Se ela morrer hoje Eu fico aí Com nós É Não agora Gratidão sou muito grato mano Porque Deus sabe o que faz Às vezes isso aqui é até um preparo Porque minha mãe vai ficando velha E a gente tem que estar preparado para tudo Entendeu E perder a mãe Eu não sei como que é E eu não quero saber Não sei explicar também Entendeu mano Então Marcha cara Eu estou focado Amém Nada e nem ninguém vai me parar Porque se eu cheguei até aqui É porque Deus ele está no controle Eu creio nisso Amém E o Toguro mano É uma benção Sou muito grato pela vida dele E uma das coisas que a gente Que eu vou tentar te ensinar É que a felicidade da Luciana é a sua E que a sua é a dela Exatamente Então se a sua música estourar A gente Eu, a Luciana E toda a mansão Manomba Vai ficar feliz Amém É o que acontece o contrário aí Da maioria do mundo Se você estourar ele vai ficar chateado Vai gerar um ego Não Então se você estourar Você vai levar a mansão Manomba junto Mansão Manomba estourando Leva todo mundo junto Então é isso pai macho Fazer nosso podcast Daqui vai ter que ter um ar condicionado Ar condicionado Ar condicionado é o que eu coloco necessário Para começar Não vai sair o exaustor Pau Sei lá O exaustor Porque não vai para lá O ar condicionado vai sair Não é o exaustor sei lá Tem uns caras que falam uma coisa inteira pai É Mas tem que ter né Uma parada assim Que aqui Mas a gente tem que ser Paz Vamos ver É É Meteu macho É pra Felicidade Até não macho Olha o tamanhozão desse Olha o bruto Puro filho Então acompanha galera Acompanha 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 o nosso canal Acompanha o Chapo MC Acompanha o Luciano Haddad Nós